Olá, estamos iniciando o programa Mulheres em Ação. Sentindo uma falta danada da Berenice Belato, que é a apresentadora deste programa, apresentadora oficial, e está curtindo Merecidas Férias, porque é uma mulher batalhadora, que tem múltiplos talentos, faz muita coisa e precisa descansar um pouquinho, apesar de que, se tratando de Berenice, né, gente, deve estar, assim, cavocando alguma novidade também para nos trazer, trazer aqui para a nossa querida TV Mundo. Bom, Mulheres em Ação, Mulheres na Educação, é muita ação, de fato, né? E elas têm tido uma presença crescente em todos os níveis de ensino do Brasil. No Brasil, consolidam-se as mulheres como maioria a partir do ensino médio, domina a graduação e detém o maior número de bolsas de mestrado e doutorado no país. Olha que bacana, hein? Os dados constam do estudo Trajetória da Mulher na Educação Brasileira. Esse estudo foi lançado em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E para falar sobre tudo isso, porque é um assunto que interessa a todos, tenha você já filhos, filhos na escola, irmãos, esteja você na escola, ou não. Porque as relações na sociedade vão continuar acontecendo. Você vai se relacionar com colegas de trabalho, com estranhos na rua, com passageiros do mesmo transporte. E aí, a educação, a gente faz a maior diferença. Tanto aquela educação do bom dia, boa tarde, quanto a educação formal propriamente dita. Bom, mas eu vou falar com uma especialista, que é a Elaine da Penha Coco. Ela cursa o último semestre de pedagogia da Faculdade Sumaré e é a segunda professora da Prefeitura na escola João Domingues Sampaio. Muito prazer em te receber, Elaine. Tudo bem? Muito obrigada. Tudo bem, e você? Também, tudo certo. Olha, eu achei um dado bem interessante, que a mulher domina a conquista de bolsas de estudo. Isso. É uma virada? Sempre foi assim? Ou antes os homens estavam mais na linha de frente? Então, o que acontece? A partir de mais ou menos da época da era de Vargas, do governo Getúlio Vargas, é que a mulher vem conquistando gradativamente esse direito de ir realmente. Tem alguma coisa a ver com a política de Getúlio Vargas? Tudo a ver. Tudo a ver. Porque foi na época em que o que aconteceu? Deu aquele boom na industrialização. Então, a mulher ganhou o direito de ir às urnas e votar. A mulher, gente, para quem não sabe, antes de Getúlio Vargas, interessante porque é um ditador, conhecido como um ditador, mas antes do governo Getúlio Vargas, a mulher não votava, não tinha esse direito. Não podia votar. Então, continua, por favor. Ela tinha, assim, todo o direito de cuidar da casa, do marido, dos filhos e se empenhava numa luta quase que silenciosa e diária para se impor perante uma sociedade patriarcal. E a gente vive ainda, nos dias de hoje, essa sociedade patriarcal. Mas é assim, já não tão quanto era, mas ainda continua no inconsciente coletivo da população. Isso se faz sentir, assim, claramente em alguns momentos, em algumas situações? Ah, sim. Com certeza. Você poderia citar, sim, porque as pessoas, na maioria das vezes do tempo, não percebem. Não, não. Que o homem ainda está lá no pano de fundo dominando. É uma ideologia, é assim, imposta pela sociedade machista e muito também pela igreja. Muito. Todas as igrejas? Todas as que seguem a Bíblia, especificamente. Se a gente for, assim, um pouquinho mais para trás, a gente vai perceber que isso vem no budismo, que isso vem de Zoroastro. Então, é uma coisa bem antiga já. A gente tem ligado a tudo isso o mito de Lilith, que são, assim, acho que, se não me falo a memória, em êxodo, aquele Levitício que fala sobre o mito de Lilith. A lua negra. A lua negra. Então, a mulher já, desde essas épocas... Desculpe, Leandro, só para o nosso público, Lilith seria a mulher que rompeu com esses padrões impostos. Isso, isso. É a mulher que se libertou, que libertou sua alma. Então, veja como ela ficou conhecida. Ela já é até uma lua diferente, a ovelha negra, como se diz, né? Isso mesmo. Porque aí, na época, o que a gente vê na Bíblia é assim, que a primeira mulher de Adão foi Lilith. E como ela se impunha, porque ela achava que ela também, dentro de outras coisas, ela tinha que ter o prazer... Portanto, ela era diferente. Daí, a ovelha negra, as ovelhas são brancas, aquela diferente, né? Isso mesmo. Aí, ela sumiu, ela foi para outras paragens lá, paradas, né? E aí, Deus criou a Eva. Então, nessa interpretação, é que a gente entende que, desde aí, o que que acontecia? A mulher foi criada junto com o homem, Lilith, junto com Adão. E depois, a partir de Adão, é que foi criada a Eva, submissa. Da costela dele, né? Isso. Quer dizer, de uma parte dele, eternamente dependente e grata. Sempre. Ai, que bom. Aham. Você me deu um pedaço, né? Estou aqui para te servir. E aí, a igreja foi se servindo disso. E como a nossa educação, ela vem do catolicismo, principalmente, então, isso veio seguindo durante todo esse tempo. Ai, Elane, que gostoso. Olha, falando em educação, a gente está viajando. Mas, está vendo como é gostoso o conhecer, né? O conhecer, inclusive, te enche de assuntos. Muitos. E a Elane, pelo que eu estou vendo aqui, viaja gostoso. Não, viaja pelos assuntos. Agora, voltando, então, para a educação formal. Você me disse que está fazendo o TCC sobre a feminização da educação. Traduz isso para a gente. Explica para a gente o que você vê aí. Então, o que acontece é que, assim, durante toda a história, porque a gente tem que fazer todo um levantamento histórico para entender o que acontece hoje. O que a gente vê hoje nas escolas são a maioria amassante de mulheres, isso nos primeiros anos de ensino. Dando aulas. Mulheres dando aulas. Por que isso? Porque ela foi atrelada àquela coisa de cuidar. Cuidar de... Cuidar de alguém, portanto, cuidar das crianças. Aí, a igreja colocou isso como o dom natural. E a sociedade pegou isso para si. É o dom natural da mulher cuidar de crianças. Então, ela vai para a escola, rompendo com aquele patriarcalismo todo que tinha, dizendo, não, eu vou trabalhar. Mas, pode ir, desde que isso não me ponha em conflito com aquela coisa do homem mandar. Seria assim, é uma profissão aceita. Aliás, antigamente, os pais tinham o sonho. Puxa, minha filha vai ser professora. É uma profissão aceita. A Berenice Belato deve estar curtindo muito isso. Ela que é uma mulher também que rompe padrões. É uma mulher moderna, vanguardista. E a gente quer ir, realmente, cada vez mais para a frente. Voltando, então, para a educação. Toda essa, digamos, essa formalidade também. Esse segurar as coisas que a gente sempre assistiu na sociedade, ainda hoje, de não permitir que a mulher avance tudo o que poderia. Isso se reflete nos métodos de ensino também? É mais isso? É a política? É tudo? Como você vê? A sociedade, a política, porque a sociedade, ela é o fruto da política. Então, a mulher, ela, dentro de uma escola, é o quê? Ela reproduz todos os costumes de uma sociedade. Interessante. Ela vai, mesmo sendo ela quem começa, tanto em casa quanto na escola, a educação formal da criança, ela produz, reproduz uma sociedade machista. Aí entra uma grande contradição. Se é a mulher quem, assim, dá a educação, por que é machista? Porque ela repete, não é? Repete. Ela nem toma consciência e acaba repetindo. Toma consciência do seu verdadeiro papel na sociedade. Agora, Elaine, a gente está num momento, assim, muito difícil para a educação. Muitos jovens fora da escola, falta de interesse, falta de preparo mesmo, não diria, assim, dos professores, de alguns sim, mas dos próprios métodos. Eu acho que a gente tem muita coisa para discutir. O que acontece de principal é que nós vivemos um problema praticamente eterno com a educação. É a política metida no meio? São resultados políticos que se pretende? Olha, a escola é uma coisa chata. Pois é, por que ficou tão chata? Massante, chata. Ela sempre foi chata. Sempre foi. Mas é assim, antes ainda dava, as crianças, elas eram mais submissas. Elas aceitavam, por padrões, inclusive da própria política autoritária, ditatorial, tal, todo esse regime militar que a gente viveu. Só que agora, o que acontece? A criança tem um mundo. É só apertar um botão. Isso, e por falar em apertar um botão, vou apertar um botão aqui para a gente dar uma pausazinha para o intervalo. Não estranhe, eu estou apresentando sozinha, Mulheres em Ação, porque a nossa querida Berenice Belato está curtindo suas merecidas férias. Em breve estará aqui com a gente. Nós vamos para o intervalo, vamos destrinchar essa parte da escola, que é chata mesmo, né? Vamos ver por que eu poderia fazer, quais as ideias da Eliane. Até já. Tchau. Tchau.